XRE300 Alexandre XRE300 Olha o que aconteceu Adivinha? Corrente quebrou Durou aproximadamente 23.300 km Duraria mais viu O problema é que Fui numa oficina fazer a revisão Não posso falar o nome E Deixaram a corrente A ponto de tocar violão Aí isso acelerou O processo de desgaste De lá pra cá a corrente ficou estralando Você troca a corrente Na oficina autorizada Capacitada É a mais recomendada Para os fabricantes E olha como ele está correndo Apertada, dá pra tocar violão Hahahaha Tem que ter uma folga de 2,5 cm Pessoal Apertada, dá pra tocar Apera 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 Maravilha Legenda Adriana Zanotto